E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando sobre o otocilase. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, as doses, as contraindicações e os efeitos colaterais desse medicamento. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é da área da saúde. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Otocilase. Primeiro, o que esse medicamento serve? O que ele é utilizado? Ele é utilizado principalmente na infecção do ouvido externo. Sim, aquela parte mais externa da anatomia do ouvido. Então, quando existe uma infecção ou quando existe uma inflamação, o otocilase é uma opção. Lembrando que quando a gente vai numa farmácia para adquirir esse medicamento, podemos encontrá-lo principalmente na forma de frasco em gotas. E eles são geralmente em 10 ml. Vem naquele frasquinho, como a gente observa aí na imagem. É um frasquinho de 10 ml. Agora, ele é composto por algumas substâncias. E a gente entendendo as substâncias que compõem ele, vamos entender como ele consegue combater a infecção por bactéria e também a inflamação. Por exemplo, ele é composto por flucinolona acetonida. Ou seja, ele tem essa flucinolona acetonida que tem uma certa ação de anti-inflamatório. Por quê? Porque é um corticoide. Então, quando você vê ali no otocilase, essa flucinolona acetonida, você lembra que ele é um corticoide. E um corticoide tem uma ação anti-inflamatória. Então, em uma situação de inflamação do seu ouvido externo, o uso desse medicamento pela flucinolona acetonida vai ajudar a reduzir a inflamação. Outro componente que vai estar presente nesse otocilase é o sulfato de polimixina, essa polimixina B. Então, sulfato de polimixina B, esse elemento que está nesse medicamento otocilase, ele vai ter uma ação principalmente antibacteriana. Ele tem uma ação especialmente como um antibiótico. Então, se existe alguma bactéria ali presente, ele vai atuar para combater. Então, ele atua como um antibiótico, esse sulfato de polimixina. Agora, além desse sulfato de polimixina, ele também tem a neomicina, que igual esse sulfato de polimixina, tem uma ação antibacteriana. Então, tanto o sulfato de polimixina como a neomicina presente no medicamento tem uma ação de combater bactérias. Tem uma ação antibacteriana como um antibiótico. Então, se existe bactérias ali presentes, esse medicamento, pela presença dessas duas substâncias, atua para eliminar esses agentes invasores. E ainda nós temos a lidocaína, que atua como um anestésico local. Ou seja, ajuda a diminuir aquela dor devido à infecção e à inflamação no ouvido externo. Então, como eu falei para você, nós temos a flucinolona cetonida, que é um anti-inflamatório. Tem o sulfato de polimixina B e a neomicina, que é um antibiótico. E ainda temos a lidocaína, que atua de certa forma para inibir ali uma certa dorzinha, agindo como um anestésico naquele local que está infeccionado e está inflamado, que no caso seria o ouvido externo. E aí você se pergunta, mas quanto é o uso desse medicamento? Bom, isso aqui vai variar de acordo com cada paciente. Mas o que é mais recorrente é o uso desse frasco de 10ml de 3 a 4 gotas, onde você aplica ali 3 a 4 vezes ao dia. Isso mesmo, você aplica ali na região do ouvido externo. Você coloca ali dentro e vai fazer essa aplicação com as gotinhas. Então, 3 a 4 gotas de 3 a 4 vezes ao dia. Isso é o mais recorrente frente à infecção e inflamação desse ouvido externo. Agora, você se pergunta, é indicado para quê? Bom, por tudo que a gente já falou aqui, você deve estar imaginando. Bom, é para uma inflamação e infecção do ouvido externo. Exatamente isso. Tem infecção bacteriana naquele ouvido externo? Tem a presença de inflamação? Usa o otociláceo. Como eu destaquei, de 3 vezes ali ou a 4 vezes ao dia, coloca as gotinhas, 3 a 4 gotas. E ainda destacamos que é muito comum naquela infecção do nadador, né? Que a gente fala que é o ouvido de nadador. Por quê? Porque muitas vezes o nadador está em contato direto com aquela água, que às vezes pode ter presença de bactéria. E se tem bactéria ali, pode acabar ingressando no ouvido externo e gerando essa inflamação e infecção. Então, é muito comum nos nadadores, devido a essa presença e esse contato direto com o ouvido externo, com aquela água, que às vezes pode ter bactéria, né? Outros agentes ali presentes. Então, a gente fala, né? O ouvido de nadador tem aquela infecção do ouvido externo devido ao contato dele direto com essa água, que às vezes pode ter as impurezas. Às vezes não. Geralmente acontece de ter as impurezas. Então, a indicação principal é o que a gente já imagina. Uma infecção e uma inflamação no ouvido externo. Agora, você se pergunta, tem contraindicação? Sim, pessoal. Primeiro de tudo, hipersensibilidade. O que é isso? É alergia. É o paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, contraindicado. Outro ponto é aqueles pacientes que têm, de certa forma, uma infecção fúngica e viral agravadas. Se tem infecção por fungos e por vírus e está ali agravado, é contraindicado. Também contraindicado no caso da herpes simples. No caso de herpes, também é contraindicado. E ainda, por fim, ainda destaco, de certa forma, a presença da insuficiência hepática e renal, que são problemas de funcionamento do fígado e dos rins. Se tem esse problema, é contraindicado. E ainda, aqui não só para esse otociláce, mas qualquer outro tipo de medicamento. Sempre cuidado. O uso de medicamento em gestante lactante. Gestante, pelo óbvio. Tem um indivíduo sendo formado dentro daquela mulher. Então, tem que cuidar. E lactantes, porque muitas vezes, a substância que a mãe utiliza, passa para o leite. E se passa para o leite, vai na criança. Vai ser ingerida pela criança no momento da amamentação. Então, eu tenho que ter um cuidado. Por fim, pessoal, destacamos os efeitos colaterais. Você fala, tem efeito colateral? Sim, pessoal. Mas nem todo mundo que toma um medicamento vai ter esses efeitos. Uma minoria. Tomou, vai sentir. E quais seriam eles? Primeiro, a gente destaca uma tontura, uma vertigem. Às vezes, pode ter efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito. Pode acontecer. Uma irritaçãozinha na região do ouvido, uma ardência. Sonolência pode acontecer também. Esses são os mais comuns. E até mesmo o zumbido no ouvido. Então, existe efeito colateral, mas não é todo mundo que usa que vai sentir. Uma pequena parcela, sim, ao tomar, vai ter esses efeitos colaterais. Lembrando, nunca faça uso de medicação sem uma consulta médica, porque você pode piorar o seu quadro, né? Tomar algo ali que não é o exato para resolver o seu problema. Então, use como medicação médica uma prescrição médica presencial. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!